E aí, pessoinhas, tudo bom? Eu sou o Terres e no vídeo de hoje eu vou cantar pra vocês A Culpa é do Meu Grau, do Diego Vitor Hugo par... Do Diego Vitor Hugo com participação do Zé Neto e Cristiano e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta! O freezer tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite e ainda não bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundo, eu vou mandar ela pro peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar sã, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar sã, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau A culpa é do meu grau Sim, bora, sim É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundo, eu vou mandar ela no peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar sã, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar sã, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar sã, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau A culpa é do meu grau E aí, gostou? Espero que sim! Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso É isso, tamo junto, não tamo Dois beijos e até o próximo vídeo Tchau, fui! Tchau, tchau!